A Igreja Matriz São Pedro Apóstolo recebeu na tarde desta quinta-feira centenas de fiéis para a cerimônia do Lava Pés. Após as leituras, crianças da catequese encenaram a narração bíblica. Foi durante a última ceia com os apóstolos. Primeiro, Jesus consagra o pão, instituindo a Eucaristia. E depois, o vinho, criando assim o sacerdócio. Na sequência, ele passa a lavar os pés dos apóstolos. Entre os catequizandos que representaram os apóstolos, Júlia Fontana. Deus é bem humilde com a gente e faz tudo para ver os outros felizes e mostrar o amor dele. O cadeirante Murilo Ascari fez o papel de Pedro e interagiu com Jesus durante a cerimônia. Para Murilo, um momento de muita demonstração de fé. É muito especial para mim porque é como se eu fizesse parte da história do Lava Pés, revivendo essa história. O que tem assim de ensinamento maior quando Cristo lava os pés dos apóstolos? Ele se humilhou por nós. Quis dizer que devemos sempre ajudar uns aos outros. A missa do Lava Pés foi presidida por Frei Gabriel Alves. Ele explica que com essa celebração, os católicos iniciam a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A gente inicia hoje o Trí do Pascal, que é uma celebração só, em três momentos. Esse primeiro momento a gente faz esse binômio Lava Pés e Eucaristia, mas os dois tem a ver com o mesmo gesto de doação que se faz serviço a nós. Então Eucaristia e Lava Pés andam juntos sempre, não são coisas distintas. Passamos por esse momento da celebração da doação de amor de Cristo, mas amanhã juntos celebramos a sua entrega, que é também dolorosa, para depois, no Sábado Santo, fazer a grande celebração anual da ressurreição de Cristo. Este ano a igreja escolheu como tema da campanha da fraternidade justamente a educação, uma preocupação histórica e que vem ao encontro da missão de evangelizar. A temática relacionada à educação é sempre atual. A gente percebe como, infelizmente, a pandemia não foi capaz de nos deixar os ensinamentos que nós deveríamos ter sido capazes de aorir com essas experiências todas, né? Mas ainda, junto com a quaresma, depois, ao longo do ano, essa temática vai nos ajudar a trabalhar melhor essa ideia da educação, de sermos nós instrumentos da graça e do amor, porque celebrar a paixão é queremos nós também entregar a nossa vida pelo bem do próximo, né? E isso exige um processo de educação no seu sentido mais amplo.